Policiais militares do 1º Batalhão do Centro da Cidade faziam rondas quando se depararam com um homem fazendo assaltos na Praça da Bandeira. Houve perseguição. Ele não atendeu a voz de prisão. Recebeu a polícia a pedradas. Ele arreveçou tijolos e pedras contra os policiais. Os policiais tiveram que revidar. Ele foi baleado e levado para o HUT. De acordo com a guarnição que conduziu mesmo para aquela unidade de saúde, ele deu o nome errado, ou seja, não portava nenhum documento no momento em que foi preso após ser baleado. De acordo ainda com a PM, ele tem pelo menos quatro processos já da Justiça do Estado do Piauí. A vítima foi trazida aqui para a Central de Flagrantes. Uma das vítimas, porque de acordo com a polícia, ele fez várias vítimas durante a manhã no centro da cidade. Então vamos tentar conversar com a PM para falar desse caso. Portanto, ele já tem outras passagens e acabou, portanto, sendo levado para o HUT ferido a bala, porque reagiu à prisão contra os PMs que estavam naquela ação, naquele momento, para prender o elemento. Ou seja, ele estava assaltando plena luz do dia, bem próximo aos policiais que ficam ali na Praça da Bandeira. Os policiais se depararam, viram lá o assalto e correram atrás dele, saíram em perseguição e ele, portanto, acabou reagindo, como diz, e baleado. Nós não temos o nome, porque ele deu entrada no HUT e a vítima foi trazida aqui, uma das, para conversar com o delegado de plantão. Com certeza, a polícia civil vai até o HUT, onde ele está preso, ficará escoltado por policiais civis e, após ser liberado daquela casa de saúde, vai prestar o depoimento, vai ser ouvido e autuado em flagrante por assalto aqui na capital.